Um labirinto ali embaixo Aqui é o alto da torre entre a Bélgica, Alemanha e Holanda Muito alto Pra ver tudo aqui Muito, muito bonito Esse aqui é o telescópio, mas não tem um dinheiro Só tem um real Muito, muito bom aqui Um vento bom O Rob está lá embaixo, não subiu porque está com medo É muito bom aqui Ele é uma doidinha Eu, mãe, ficou muito bonito Ok, agora eu vou descer Tchau 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 Tchau